E aí, curioso para conhecer os primeiros lançamentos do ano? A 36ª edição do Show Rural contou com um show de inovação e você confere todos os detalhes no programa de hoje. A GTS trouxe gigantes lançamentos, como a carreta granileira Wagon ED 40.000 e a Double Box 18.000 da Strass Tech. Conheça a plantadeira Ultra Flex e a nova linha de pulverizadores da Tatu Marquesan. E ainda, dê as boas-vindas à Eva e ao Imperador 2500 da Estara. Junte-se a nós! O programa é toda sexta-feira, ao meio-dia, no nosso canal do YouTube e nas 10 TVs espalhadas pelo Brasil. A gente te espera!